Vovó E quando chegava a noite, vovózinha me dizia Com uma perna só, o saci e pererê Anda, corre, brinca e pula muito mais do que você Com uma perna só, o saci e pererê Anda, corre, brinca e pula muito mais do que você Menino, não sai lá fora, em noites que tem lua Você talvez encontre o saci pra te assustar Em noites de lua cheia, o sapeca vai brincar Rouba ovos de galinha e cavalos pra montar Com uma perna só, o saci e pererê Anda, corre, brinca e pula muito mais do que você Com uma perna só, o saci e pererê Anda, corre, brinca e pula muito mais do que você Seus olhos são duas brasas, brilhando na escuridão Parecem duas fogueiras numa noite de São João Usa gorro na cabeça, um cachimbo de madeira Gosta de dar gargalhada e pular a noite inteira Com uma perna só, o saci e pererê Anda, corre, brinca e pula muito mais do que você Com uma perna só, o saci e pererê Anda, corre, brinca e pula muito mais do que você Com uma perna só, o saci e pererê Anda, corre, brinca e pula muito mais do que você Com uma perna só, o saci e pererê Anda, corre, brinca e pula muito mais do que você Amém